Salve, salve meu querido amigo nostálgico, bem com você eu sou o Max William Estamos aqui em pleno natalzinho, galera gravando mais um episódio de Bully Bora procurar a próxima missão Lembrando que a gente está bem longe de zerar esse game É um game realmente muito comprido Está nevando, e eu espero que vocês estejam gostando aí dos episódios, estou fazendo o melhor que eu posso Dentro das condições que eu tenho Espera aí, aqui está errado, pô, não é pra cá Pra cá Também não é pra cá, pô É aqui Estou na vadiagem Johnny Ciumento Então, você veio? Sim Eu acho que você acha que eu sou engraçado, não você? A rir, não é? Não realmente Eu quero dizer, você está um pouco estranho, mas... Sim, e todo mundo está rirando em mim Todos vocês, em mim O que você está falando? Não é pra cá, pô Não é pra cá, pô Não é pra cá, pô Você está com ela? Quem é que você está com ela? Eu acho que você está com ela Pô, você está com ela? O que você está com ela? Quem? Lola, que slut Que slut Eu amo Não, man Ela está com ela, eu sei que ela está A little slut Ela está com ela Me, morrer em casa Oh, man, eu sabia que isso estava acontecendo O que você está falando? Ela está com ela Ela está com ela, eu sei que ela está Como você sabe? Você vai descobrir para mim? Eu não posso tomar o suspeito Mas me veja no underpass em New Coventry Nós vamos pegar a informação Trabalha a câmera E nós vamos arrumar isso Uma vez e por todas Uma vez e por todas Rapaz, que porra Bora tomar um Takagai japonês? Não, 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 não Oh, thank you Não, 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 não So, did you ever hang out with a girl like me? For me? Who's that guy that keeps following us? Look, they're crazy You're pretty witty Well, aren't you one sorry sack of crap That bond makes me feel better about my life Oh, thank you You're such a bad boy Have you ever, you know, kissed someone? For me? Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you A stalker So exciting Didn't you be collecting food stamps or something? Take your hands to yourself Who's that guy that keeps following us? My daddy says people like you are useless My daddy says people like you are useless Look, that creeps in following us Oh, thank you How do you do today? How do you do today? Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you I feel strangely attracted to you Agora vai, hein, galera Demorou pra entender Agora foi, hein Here are the pictures, Johnny Oh, I knew, I knew it The others The others Time for me Concluído, galera Vamos Encerrar esse vídeo por aqui Então se você gostou Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreva no canal É muito rápido Prático E 100% gratuito E a gente se vê No próximo episódio Até lá E fui Tchau!